Quer saber quais são as melhores peças para valorizar o seu corpo? Meu nome é Rita Martins e esse é o canal da maior marca de moda evangélica do Brasil, Titânio Diz. E antes de mais nada, eu quero te pedir para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para ficar sempre por dentro de todas as novidades. E agora sim, vamos para o vídeo. Sabe aquela roupa que vale o investimento, que não tem erro e que a gente sempre lembra quando bate uma dúvida do que usar ou quando bate aquela sensação de eu não tenho nada para vestir. Quem nunca? Pensando nisso, eu separei três peças que valorizam qualquer tipo de corpo e deixam a autoestima lá em cima. Além de disfarçar o que quase nenhuma mulher quer mostrar, elas são do tipo que nunca saem de moda e se encaixam em qualquer ocasião do dia a dia. Vem conferir. Se tem um vestido que tem potencial de elevar a sua confiança e mostrar a atitude, é o chemise. No mix de elegância e sofisticação, esse modelo une o efeito social dos botões mais o casual do comprimento, se tornando uma peça eclética e bastante democrática. E aqui, por ser um vestido com modelagem de camisa, ele fica solto sob o corpo e possui uma faixa de tecido que marca a cintura, deixando a produção super feminina. E o melhor é que ele esconde as gordurinhas localizadas, modela a silhueta e ainda vai bem para todos os tipos de corpos. Não tem como errar. Outro vestido que é um clássico e super versátil é o vestido envelope. Ótimo para criar aquela cinturinha. E aqui o modelo transpassado valoriza qualquer corpo, justamente por abraçar a mulher e evidenciar a parte mais fina do corpo, a cintura. A amarração lateral dá aquele toque especial porque permite você usar ele mais soltinho ou mais justo. Ele ainda conta com um decote V que alonga o pescoço e valoriza o busto sem dar volume. Um vestido perfeito para você se sentir poderosa. Agora, se você quer valorizar a região do quadril, a saia lápis é a sua maior aliada. Com a shape mais justa, ela acompanha o formato dos quadris e marca a cintura com comprimento até a altura do joelho. Para quem possui o quadril mais largo, a dica é apostar em uma saia jeans com lavanderia mais escura, porque ela te deixa mais magra e ainda garante versatilidade na hora de compor os seus looks, seja para o trabalho ou para o culto. Mas se você possui o quadril menor, o truque é apostar em saias estampadas ou com cores claras. Seja qual for o seu biotipo, existe o modelo de saia lápis para valorizar a sua beleza. Agora que vocês já sabem quais peças investir para valorizar o seu corpo, deixa aqui pra mim nos comentários qual a sua preferida, porque eu quero muito saber. E antes de sair do vídeo, não se esqueça de seguir o nosso canal e ativar o sininho para ficar sempre por dentro de todas as novidades. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.